A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Uma operação no cérebro é das mais difíceis. É, e das mais caras também. E como a gente não tem dinheiro, vai deixar que ele morra? Ah, mas claro que não, Rosa. A gente não vai abandonar, não. Bom, é claro que antes a gente vai tentar dar um jeito e mandar o Rafa para Belém. E será que tu não paga aí um avião para levar ele? Essa parte é com o Alex. Bom, mas ele está viajando, né? Não sabemos quando é que ele vai voltar. Eu vou dar um jeito. Que jeito que você pode dar, Esther? Ainda não sei, mas eu vou tentar. O Pancho, você tem certeza que ele chegando em Belém vai arrumar a internação? Bem, o médico que está cuidando dele ficou de se comunicar com um colega em Belém. E diz que se o Rafa estiver registrado no INPS, tudo será mais fácil. Bom, carteira de trabalho eu sei que ele tem, né? Ah, então deve ter pago o INPS. Bom, isso aí eu não sei, não. Onde está a carteira? Deve estar com as coisas dele. A mala, a mala dele ficou aqui no circo. Só que deve estar fechada. Nem que seja preciso arrebentar a fechadora, mas vamos procurar. Deixa comigo que diz se eu se encarrego. Isso, e eu vou ver se consigo dinheiro. Como, Esther? Ah, não precisa fazer essa cara, Pancho. Ainda tenho as minhas joias que posso empenhar ou vender. Não sei quanto vou arranjar com elas, mas é um começo. Ó, e eu também não tenho lá muito dinheiro, não, muita coisa. Mas o que eu recebi ontem e o que eu devo receber hoje, né? Faz ordem aí. E você, Pancho, não se coça? Pois é. Eu só tenho o dinheiro que o Alex me deixou para que eu procurasse uma pensão. Só isso. Ah, a gente continua dormindo aqui no circo mesmo. Bom, e eu faço a boia, né? E será que os outros artistas vão concordar com isso? Fale com eles. Num caso desses, eu acho que todos vão concordar, né? Ah, está certo. Eu vou tentar. Ô, meu dia, o dia é hoje, hein? Quinta-feira. No sábado vai ter brincadeira no Barracão do Beto, para festejar o aniversário do Robertinho. É. Ainda bem que terminei o quadro do garoto. É? E ficou muito bom? Não. Não me agradou, não. Não. Estou ficando assim, né? Só com os esboços que fiz às pressas. E depois eu não gosto de trabalhar com pastel. Ah, o meu... Onde é que tem pastel, Luiz? Eu sou doido por isso. Pastel. Não, não, não. Não, não, não. Não é pastel de panê. Tinta pastel. São esses bastonetes de carbonato de cálcio, coloridos. Para mim, ó. Para mim, isso era lápis de cor, né? Existe muita diferença, meu Dinho. Oh, minha nossa senhora. Aquilo dia eu estou com pressa que chega o dia só para ver a cara da de luz. Ela que não está sabendo de nada, hein? Espero que o Beto também fique satisfeito. Oh, minha nossa. E não vai me ficar? Ah, o retrato do fio dele assim, grande e colorido. Ô, Luiz, quanto é que tu vai cobrar? Que bobagem, meu Dinho. Quais? Se é um presente, como é que eu vou fazer preço? Ah, mas ele vai querer retribuir o presente. Se fizer isso, estará me ofendendo. Bom, agora chega de prozear. Acabou com o falador. Parece até uma amiga que eu conheço. A Memé. Olha, veja se pega um peixe para a gente comer. Estou com fome. Ô, gente, por que é que não falou ontem ou mesmo de manhãzinha que queria comer peixe? Eu tinha ido pescar no escuro. Com esse só forte. Meu Dinho, não me diga que o peixe escolhe ola para morrer. Tá, tá certo, seu malcriado. Depois de amanhã, tu fica livre de mim. Tu vai sentir saudade. Então, Esther, conseguiu alguma coisa? Ah, quase nada. Fui a um relogioeiro e ele só quer pagar o ouro pelo peso. Disse que o trabalho não tem valor. Me ofereceu 2.500 cruzeiros. Ladrão. É, não me pareceu, não. Eu é que sempre achei que aquelas porcarias valessem um bom dinheiro. Presente de admiradores. Eu imaginei que fossem coisas caras, né? É. Mas e você, Rosa, conseguiu abrir a mala? Ah, eu consegui sim. Olha, achei a carteira. Está aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Está aqui. É. Contribuição sindical comerciário. Eu acho que com carteira pode-se conseguir a internação. E o Pancho já voltou? Bom, ainda não, né? Mas também, né? A gente ainda não tem o avião para levar ele. É, mas eu dei sorte, Rosa. Acabei de vender as joias e vendo que o dinheiro era pouco, fui até o campo de aviação, saber em quanto ficaria viagem, né? E lá encontrei o comandante de um avião de carga que costuma fazer viagens, trazendo e levando mercadoria. Graças a Deus, quando ele soube da nossa situação e do estado do Rafa, disse que leva de graça. Contanto que alguém acompanha o doente que providencia uma ambulância para buscá-lo no aeroporto, né? Bom, isso aí é com o Pancho, né? O avião parte amanhã cedo, Rosa. Tudo tem que ser feito hoje. Se perdemos essa oportunidade... Ah, não, minha filha. A gente não vai perder, não. É, mas alguém deve acompanhar o Rafa. É claro, isso é lógico. O Pancho não pode viajar, que é a maior atração do circo. Eu também tenho o meu número. Bom, mas acontece que eu não faço nenhuma farta no espetáculo. Ah, mas também você não conhece Belém. Bom, mas eu tenho boca, né? Quer dizer que você está disposta mesmo? Claro que estou, né, Esther? É, mas tu pode ficar descansada, viu? Que para mim ele é um amigo. É como se fosse meu filho. Por que tu disse que posso ficar descansada? Porque tu gosta dele, né? E gosta diferente. Gente, que eu sei que isso, quem não toca, quem não percebe é o Pancho, né? Ah, não. Quando ele chegou, eu não nego, né? Que senti uma atração a mais, mais forte, mas nada sério. Já passou. Passou coisa nenhuma, mas... As tuas joias, né? Tu não vendeu nem nos dias de fome. E hoje... É, tá, tá certo, tá certo. Eu gosto dele, é lógico, mas é... É melhor que ele não me queira, viu? Porque se quisesse, eu era capaz de dar um pontapé nisso tudo. E iria sofrer, pra burro, né? Vivendo com um homem que não tem profissão, que vai pro sul tentar a sorte. Acho que lá no tal de São Paulo, tem uma dona esperando ele. Hum, como é que você sabe? Veja isso. Eu encontrei ali na carteira de trabalho dele. Estamos apresentando... Boronga, Terçado e Coragem. É, apenas um endereço. E um nome de mulher. É, Andréia Medeiros. Quem será ela? Só quando a gente chegar no São Paulo, talvez fique sabendo, né? Que isso aqui, se o coitado chegar lá, né? É, o endereço é de um bairro Grão Fina de São Paulo. Como pode imaginar, ele já tem alguém esperando ele. É, talvez seja como tu dizes, né? Um caso amoroso. Pode ser uma velha, né? Que apenas que se divertir. Também pode ser um parente, né? É, mas parente ou não, ela deve conhecê-lo. E talvez possa nos dizer onde encontrar a família dele. Me empresta aí o endereço. Ah, o que vai fazer, Esté? Ah, vou passar um telegrama pra essa mulher. Se ela o conhece, poderá ajudá-la. Ah, até que uma boa ideia, Esté. Olha, vinha me ajudar, Isabel. E o que é que eu faço, Zilu? Vai cortando as cocadas enquanto eu vou fazendo o doce de banana. Hum, tu tá fazendo tanta coisa. Vai ser um festão. Mas é que o Beto está convidando tanta gente. Fora os que vêm sem ser convidado. Quando batizamos o Robertinho ano passado, foi tudo as carreiras. Que o padre chegou quando menos a gente esperava. E muita gente pra casar, pra batizar. Ah, esse ano eu quero fazer uma mesa de doces e uma brincadeira. Zilu, será que o Luiz vem? Quem é que sabe? Ele é um tanto arredio às festas. Corta isso em pedaços menores, Isabel. Estás exagerando. Tá, tá. Ô, Zilu, como foi que tu fez pra não ter outro filho em ter hoje, hein? Tomou pílula, é? Que ideia, Isabel. Estás muito sabida. Ah, eu já não sou nenhuma criança, não. E escuto as conversas dos mais velhos. É, mas eu não tomei nenhum remédio. Queria outro filho, mas eu não gostaria que viesse com o Robertinho ainda muito pequeno. E teve sorte, não é mesmo? A doutora Ivone disse que não foi sorte. Quando o Robertinho nasceu, o médico que me atendeu me aconselhou que amamentasse ele no peito o maior tempo possível. Falou tanto que o leite materno era o melhor alimento da criança, que assim não pegava muitas doenças. Eu segui o conselho. Robertinho mamou até quase dois anos. E o que é que tem uma coisa a ver com a outra? É que a doutora Ivone me explicou que estando amamentando, a mulher dificilmente pega filho nesse período. E não faz mal para a criança mamar tanto tempo assim, não? Pelo contrário, isso só traz benefícios. É? A doutora me contou que existem tribos na África onde as crianças são amamentadas até os quatro anos de idade. Nossa! Só assim os filhos podem crescer fortes e livres de tantas doenças que existem por lá. Acho que todas as mulheres deviam saber disso. A minha mãe, por exemplo, teve um filho por ano. Ó, entre eu e meu irmão mais velho, não existe nenhum ano de diferença, mas aos poucos vão aprendendo. Nas cidades é pior, Isabel, que as mulheres com medo de estragar o corpo, dão de mamar o menor tempo possível e depois entram com alimentação artificial. Me casar, eu já vou sabendo uma porção de coisas. É, mesmo assim terá muito o que aprender. O principal é decidir o que pretende da vida, Isabel. O Rafa ou o Luiz? O Luiz não me quer. O Rafa? Onde será que anda o Rafa? Ora aí, tudo arranjado, hein? O doutor falou com o colega dele em Belém pelo rádio e já existe uma vaga à espera do Rafa. Ai, que bom. Então amanhã mesmo ele estará lá. Eu já acertei com a Rosa, ela vai com ele. Não, não, não vai não. Mas alguém precisa acompanhar o Rafa. O médico que está cuidando dele se prontificou a levá-lo. Disse que aproveitava a viagem para na volta trazer alguns medicamentos que está precisando. Ah, então está ótimo. O telegrama para tal mulher. Ah, eu passei, passei hoje mesmo. Acho que amanhã ou depois receberemos a resposta. Até parece que vivemos para comer, Andréia. Um jantar, um almoço, um coquetel. Você é um homem muito ocupado, Manuel. Ainda mais agora que foi promovido a gerente do banco, não é? Para estar ao seu lado, eu seria capaz de sacrificar tudo. Obrigada, meu amigo. Apenas amigo. É só o que lhe posso dar. Veja que telegrama mais estranho que recebi. Aqui. É do Pará. Não conheço ninguém na cidade de onde veio o telegrama. Quem lhe mandou deve conhecê-la bem. Seu nome, o endereço certo. Sim. Deve saber quem sou, onde moro. Mas veja o que diz o telegrama. Avisamos que Rafael Nascimento foi acidentado. Muito mal. Hospitalizado. Responda com urgência para circo tropical. Estaremos aqui até o fim da semana. Esther Menezes. Bem, e você não conhece essa Esther? Eu nunca ouvi falar dela. E muito menos dele, desse Rafael. Não será o seu amigo maluco que desistiu de ser seringueiro e foi se meter num circo? Essa ideia já me passou pela cabeça. Mas não é possível. E que explicação dá para esse telegrama? Nenhuma. Saindo daqui, vou responder. Aí talvez tudo se esclareça. Ô, amor. O telegrama chegou às sete da noite e só agora você me entrega, Pancho? Um telegrama pode muito bem trazer mais notícias. Esse telegrama deve ser alguém da família ou muito íntima do Rafa. Essa não. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu 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 Obrigado.